Os deputados da nova legislatura contarão com um aumento de 56% no valor pago do auxílio-moradia como resultado de um ato assinado na última segunda-feira pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira. O atual valor do benefício é de R$ 4.253,00, com o aumento passará a ser de R$ 6.654,00. Além do aumento no valor do auxílio-moradia, o chamado subsídio de um deputado federal também será reajustado em 1º de abril de 2023, 1º de fevereiro de 2024 e 1º de fevereiro de 2025, chegando ao valor de R$ 46.366,19. Entre outros benefícios, os deputados têm direito à cota para o exercício da atividade parlamentar, que são valores destinados a gastos com passagens aéreas, telefonias, serviços postais, locação de imóvel, combustível, entre outros, e ainda têm custeadas as despesas com saúde e cota gráfica. Além disso, os deputados recebem uma ajuda de custo equivalente ao valor mensal da renumeração para compensar eventuais despesas com mudança e transporte no começo e no fim do mandato. Legenda Adriana Zanotto